A Tua Palavra Esconde Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra Esconde E as vestes do sangue lavei E das Tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus dois talentos são pra Te servir Meus dois preciosos são Teus Não vejo razão na minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refinam todos Vem doar e me comportar Até que o mundo possa ver Tua Palavra Esconde A Tua Palavra Esconde A Tua Palavra Esconde 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 Legenda Adriana Zanotto